Nota de falecimento, informação compartilhada no particular do WhatsApp às 8 horas e 43 minutos da noite de ontem Terça-feira dia 2 de fevereiro de 2021, no particular do WhatsApp pelo Tomires, nosso também amigo, fala amigo E o sepultamento seria hoje no velório, acho que das 8 horas da manhã até as 10 de hoje Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, no velório da Paz, não sei se em Ribeirão Preto Faleceu Roberto Corsino, que foi jogador do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto Os nossos mais sinceros pêsames à família, as nossas até então condolências a vocês Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, tem mais, cheque na bota, uou